Fala, galerinha do YouTube! Eu sou o Jacaré Vanguela. Olha só o quanto de gente legal já passou pelo Não Fale com o Motorista. E aí fomos no Japa Jantar, onde selamos nossa amizade com o Shoyu. É isso. Não é? Não sei. Calma, não se tente! Sim, foi fora. Eu quero dar gostoso, é diferente. Não é conversa de quem não ia comprar, é conversa de quem ninguém quis comprar. É, é. Não foi isso, que senão eu te mato. É isso aí, o Não Fale com o Motorista é um programa de entrevistas que eu faço aqui nesse carro. Em 2014 eu vou fazer mais um monte de entrevistas com um monte de gente legal. Então se inscreva aqui no meu canal e não deixe de assistir essas próximas entrevistas. É só clicar aqui no botão e se inscrever. Tem um monte de gente legal, vai ter o, aquele que faz o, é, ele, vai ter ele, aquela menina que, pô, todo mundo conhece. Tá no, tá no, tá no, ela também, tá, ela vai fazer. Tchau, 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 tchau Obrigado.